E aí pessoal do canal do seu José, o pipoco mais atualizado do Brasil com mais um vídeo Quem te vê, verá né pessoal, você já viu o Banco Safra aprovando geral Eu já vi no canal do Pipoco lá no clube do WhatsApp, todo mundo aí nos Telegram, no Facebook Eu que eu vejo é printa aí de pessoa aprovada aí no Safra Quem diria né pessoal, Banco Safra botando pressão Agora o meu, a manteiga derreteu, listo de espera eu, como várias pessoas ainda dessa situação Já liguei lá, a moça disse que tem que aguardar, eles vão ligar pra mim pra confirmar alguns dados Será se eu botei alguns dados errados, não sei, bora aguardar né pessoal Eu sei que já tá com quase sete dias desse jeito, o meu É rapaz, mas rapaz, aí o melão enramou desse jeito viu Eita pessoal, aprovando geral agora aí, o Banco Safra Tá, quem não fez ainda, senta o dedo Agora, cuidado pessoal, a unidade desse cartão Platinum é oitenta e nove e noventa e nove né É quatro pagamentos por mês, dá quase, dá mais trezentos reais aí Quase quatrocentos reais por ano aí, mas você paga quatro vezes Né pessoal E tem também o Safra Visa Eletro, é esse de baixo aí ó, certo? Esse é de débito, beleza pessoal? E outra pessoal, na abertura da conta tem dois pacotes lá, padronizados Tem o pacote de trinta e nove e noventa e tem o pacote essencial O meu eu escolhi essencial, eu acho que a manteiga vai derreter, não vai vir crédito não Então, quem escolhe crédito, é, é, não, quem escolhe o pacote, aquele padronizado, eu acho que a chance é mais de ter crédito Também não sei né, depende de cada CPF, de cada escola, de cada perfil Eu sei pessoal, que tá aprovando com força aí, o Banco Safra Essa é a segunda onda né, teve uma primeira onda aí, que eu gravei um vídeo, tá com uns quatro dias E vem agora a segunda onda aí do Banco Safra Vamos nos prints pessoal Print e mandar alô pra geral aí O irmão Jacques diz que tá doido não, pra pagar oitenta real de, de, de unidade não Ele não diz que tá doido não É, é isso aí pessoal, pensando direitinho, a unidade é um pouco saguada né Né, mas você, fazendo o cartão, liga lá e negocia a unidade, né O maceta é esse, negocia a unidade Eu negocia, eu passo o facão É isso aí pessoal, quem quiser sentar o dedo, vou deixar o link aqui na Play Store Olha pra você E vamos o print, vamos provar que aqui Pernha de barata não é serrote né pessoal Vamos provar aqui, que Pernha de barata não é serrote E também nós fazemos tudo ao vivo e mostra que é a realidade das pessoas Aí, vamos lá, vamos nos prints pessoal O primeiro print é esse aqui ó, vou mostrar pra vocês e ó Esse não tem nome né pessoal, parece que esse é Alexandre né É Alexandre esse, do canal do Pipoco Tem mais um? Tem aí hein, cadê os outros? Ponto pessoal, é esse aqui Alexandre Vieira né Alexandre Vieira, mil e quinhentos reais Aprovado aí no Safa Pratino Deixa eu ver mais É, é Jefferson, lá da Paraíba Um alô pra Paraíba Tamo junto e misturado Aprovado hoje pessoal, viu Esse aqui foi hoje Hoje, quarta-feira Mais um, Adilson Adilson, era de Caruaru Mil reais aí, fora o cheque especial pessoal Adilson Tem mais um? Opa, tem, já é só o mesmo né Tem mais um? Achei, acabou foi É, a manteiga derreteu Tem mais, tem mais Deixa eu ver se tá por lá Vai aí pessoal Mais um Tem zoom aqui Peraí, eu vou olhar aqui Tem mais, tem mais print Eu sabia que faltava mais um É, Thaís Lá de Belo Horizonte Minas Gerais Um alô aí pra galerinha de Minas Gerais Belo Horizonte Thaís Que sempre tá Ajudando a gente também aqui no grupo do WhatsApp E no canal Dando aquele joinha Vou mandar um alô também Um salve pra É Clio de É Clio de, né É Clio de Silva Lá de São Vicente e São Paulo Tamo junto e misturado Meu amigo Andréia Lá de Capela Sergipe Tamo junto e misturado, né E um alô pra todo mundo Que comentou o vídeo Ontem do Pipoco Que estourou, né pessoal O vídeo aí Do esclarecimento do canal Muito obrigado a vocês Parabéns a todos Muito obrigado Valeu pessoal Eita que o melão agora enramou Viu pessoal O melão agora enramou E vai enramar a mãe Agora com o Banco Safra Que foi que houve com o Safra aí Porque o Safra não é de aprovar ninguém E agora Tá aprovando Né pessoal Aprovando aí Com força aí As pessoas Nunca viu o Safra Desse jeito aí Aprovando as pessoas Com seiscentos Com mil Com vários limites aí Né O aplicativo é esse aqui Ó pessoal Ó O Banco Safra Ó Na hora que eu vou fazer o meu Pessoal A manteiga derrete É isso aí pessoal Vou deixar o link aqui embaixo Quem quiser fazer A conta Sim Pra não esquecer vocês Porque aí você quer fazer a conta E já quer limite na hora Esse rapaz aí Meu Deus de Caruaru Ele fez o dele pessoal Só veio aparecer limite hoje Então demora viu É de dois a três dias Que aparece limite No cartão de crédito Valeu pessoal E também tem limite No cheque especial Também Fique ciente Que a unidade é cara E também tem a tarifa Da conta A minha eu coloquei Essencial Né Tchau pessoal Até o próximo vídeo Boa sorte a todo mundo Estoure aí E tá aí Tá enramando Viu Banco Safra Botando pressão Tchau pessoal Até o próximo vídeo Um abraço pra todo mundo Aí do grupo do WhatsApp Telegram e tudo mais Pimpoco dos cartões Mais estourado do Brasil Tchau pessoal Até o próximo vídeo Ainda hoje tem três vídeos Viu Tchau